Pelas visitas aos criatórios de todo o país, nossas equipes de reportagem têm identificado de forma cada vez mais frequente o uso de grandes reservatórios d'água para o treinamento dos marchadores de pista. Uma prática que vem conquistando cada vez mais adeptos. O treinamento aquático favorece o sistema cardiorrespiratório dos marchadores, reduz a sobrecarga nas estruturas do aparelho locomotor, além disso, promove benefícios psicológicos. Esse é o nosso assunto de hoje. Para isso, nós vamos conversar com a Taine de Oliveira, que é doutoranda pela Universidade Federal de Viçosa. Taine, me conta uma coisa. Há uma crescente busca por esse treinamento aquático na raça? Primeiro, Carla, gostaria de agradecer o convite para estar aqui falando sobre isso. Desde o meu mestrado, eu tenho trabalhado com a raça, tá? E agora, no meu doutorado, o que acontece? Ele foi realizado em duas fases. A primeira, a gente fez um questionário online para entender como o treinamento aquático estava sendo utilizado na raça. E a segunda, a fase experimental, que foi realizada no Aras Bavária, para a gente testar alguns desses protocolos que estavam sendo usados. Essa questão dessa crescente procura foi um dos motivos para a gente pesquisar sobre esse assunto. Estudos iniciais demonstram benefícios. Os sabados que a gente tem até aqui, eles mostram que o grande benefício principal é a melhora no condicionamento físico, tá? Quando a gente fala de condicionamento físico, a gente não está falando... A gente está falando que a gente consegue, com esse tipo de treino, melhorar o desempenho e reduzir, como você falou, o risco de lesão ou de fatiga. O psicológico também é trabalhado. É relatado que ele reduz o estresse, sabe? Ainda mais aqueles animais que são embaiados, que é uma realidade da nossa raça, né? Então, o que acontece? No questionário, os proprietários relataram isso, que os animais tinham um contentamento em realizar esse tipo de treinamento, sabe? Na fase experimental do estudo, um comparativo foi realizado entre o exercício do caminhador automático e os exercícios com os diferentes níveis de água dentro da piscina. Piscina foi um treino mais intenso, num espaço de tempo mais curto. Ou seja, eu consigo uma sessão de treino ali mais curtinha, por exemplo, eu testei 10 minutos, com uma intensidade superior, entendeu? Então, a gente vai reduzir o tamanho do treino, reduz o impacto de estrutura e ganha condicionamento. Quais grupos musculares nós podemos trabalhar dentro dessas piscinas artificiais ou natural? O que a gente já sabe, tá? Em alguns trabalhos com outras raças, a gente já viu que a natação estimula a atividade de um músculo que a gente chama brachiocefale, que é um músculo do pescoço, que vai da base da orelha até mais ou menos o início do peito do animal. Estimula também o músculo tríplices blaquial, né? Do braço, do membro torácico do animal. E também o músculo flexor profundo, também no membro torácico do animal. Há indicação de volume de água para diferentes tipos de treinamento? Quanto maior o nível de água, mais intenso é esse exercício, entendeu? Então, assim, existe essa diferença, a gente tem que adequar essa intensidade de acordo com o nosso objetivo, entendeu? Por exemplo, assim, 10 minutos na natação é mais intenso que 10 minutos na altura do peito, que são mais intensos que 10 minutos na altura do carro, que são mais intensos que 10 minutos no caminhador, né? Aí eu volto àquela questão que a gente falou da vantagem, um treinamento mais intenso num espaço de tempo mais curto, uma sessão curta de tempo. Participaram da pesquisa Animais Jovens, com potencial competitivo. E a gente sabe, um marchador atleta precisa de acompanhamento, faz toda a diferença. A gente monta o protocolo mesmo, é um programinha semanal, né? O animal tal vai fazer tal tipo de atividade na segunda, na terça-feira ele vai para a piscina, aí na quarta a gente vai fazer isso, ou então a gente vai dar um descanso para esse animal, por isso que o acompanhamento do veterinário é importante. Por exemplo, eu coloquei 10 minutos aí, nesses animais que eu trabalhei, eles estavam ao início de fase de dom. Mas quando eles começarem a criar um condicionamentozinho, esse treino vai aumentar um pouquinho. E aí a gente vai acompanhando, monitorando, para melhorar esse treino. Existe um questionamento, uma dúvida muito grande em relação à natação, que é essa imersão total. Existe uma dúvida se ela pode prejudicar ou não a marcha, entendeu? Eles têm essa dúvida, se, por exemplo, assim, quando o animal está nadando, ele, é o que o pessoal fala, ele inverte a coluna e tem que jogar o posterior para trás para nadar. E é o que a gente não quer que aconteça na marcha, né? A gente quer que ele esteja redondinho, que o pessoal fala com o posterior engajado. E aí existe essa dúvida, se na natação eu acabo prejudicando isso, tá? E a gente não tem esse estudo ainda, mas eu quero continuar aí a pesquisar sobre isso. Enquanto aguardamos novos resultados... O treinamento aquático é bacana, já entrar nesse protocolo de treinamento, por ser um estímulo diferente, ou seja, eu vou aliviar o estresse, por ser um treino que diminui o impacto dos nossos animais. Tem inúmeras vantagens, tem tudo para ser, assim, uma alternativa bacana para fazer parte dos protocolos de treinamento dos marchadores.